No livro de ficção, eu fiquei assim, nossa, eu preciso ler, né? Porque eu sou 10. Oi, meu nome é Heitor e esse é o Lado H. Não, na verdade, esse é o intruso, o canal é o Lado B, vocês já estão acostumados, e é isso aí. No vídeo de hoje, eu vou responder a tag dos 50%. Primeiramente, já faz dois meses que eu não posto um vídeo novo aqui no canal, assim, tudo bem, a gente teve aquela palestra, né, que eu dei pra Universidade de São Judas, deixei aqui o vídeo disponibilizado pra vocês, espero que vocês tenham curtido, enfim, me contem o que vocês acharam. Na palestra, eu converso com a professora Paula Marques sobre Psicologia e Literatura, um diálogo possível. Foi uma experiência muito legal, eu gostei muito de fazer parte, de poder falar sobre esses assuntos que eu amo, então, espero que vocês tenham curtido, mas... Se não me engano, isso tá aqui. Mas, já fazia muito tempo que eu não produzi conteúdo novo pra cá, eu senti muita falta disso, mas, de fato, os últimos meses foram bem confusos e tensos e intensos, pra dizer assim, rapidamente, enfim. E essa tag eu gosto muito de assistir nos outros canais aqui do Booktop, digamos assim, né? Na verdade, não, Booktop é de Booktop, então é Booktube, aqui do Booktube. Então, eu não podia deixar de gravar também. É a tag do 50%, em que a gente vai analisar os 50% do ano que já foi, então, nós já temos aí mais da metade do ano, que agora a gente já tá no fim de julho, então, sim, 2022 está voando. E eu vou falar, então, um pouco dos livros que eu li até o dia 30 de junho. Então, os livros que eu li depois disso vão entrar lá no balanço final do ano, por agora eu vou falar dos livros dos primeiros seis meses do ano. E a primeira pergunta da tag já é a pergunta mais aguardada, que é o melhor livro lido até agora. E foi muito difícil, porque eu confesso que eu tenho lido livros muito incríveis, desde, assim, o primeiro livro que eu li do ano. Então, mas teve um livro que mexeu muito, 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 muito comigo. E quando eu li, eu falei assim, não, esse livro eu vou ter que favoritar, esse livro eu vou ter que recomendar, eu talvez queira revisitar. E eu confesso que foi num momento bastante, assim, delicado do mundo, porque, eu já vou dizer o livro, que os dois estão brigando aqui, então, se vocês ouvirem barulhos, são os gatos. Que é esse aqui, Atos Humanos, da Han Kang, publicado pela Todavia, e ele é traduzido pelo Ji Yun Kim. É da mesma autora de A Vegetariana, que é outro livro fantástico também, se você não leu, fica aí a recomendação. É um livro curtinho, mas, assim, denso, profundo, não dá vontade de parar de ler e, ao mesmo tempo, demora pra você digerir aquilo que você tá lendo, porque esse livro, ele é inspirado em atrocidades reais acontecidas na Coreia do Sul. Um evento histórico de trágicas consequências, transfigurado em uma ficção extraordinária. Então, aqui, a gente vai ter um relato de alguns personagens, o foco narrativo, ele muda ao longo do livro, e a gente vai saber, então, como foi essas atrocidades vivenciadas na Coreia do Norte. Assim, muita, muita violência do exército contra estudantes, contra adolescentes, mulheres, jovens, idosos, enfim. É horrível o conteúdo, mas, mais uma vez, a Han Kang consegue, assim, trazer de uma forma brilhante esse tema, esse... não esse tema, né? Consegue trazer de forma brilhante pra literatura assuntos tão difíceis de serem trazidos à tona, mas que precisam, né? Que estejam aqui, de alguma forma, representados. E é muito, assim, simbólico, é muito forte quando você lê em primeira pessoa o relato de um corpo que acabou de ser, assim, brutalmente violentado. E é esse corpo que vai narrar, é essa pessoa que tá narrando o que tá acontecendo, né? Como ela sente o corpo, como tem uma cena muito forte, que tem uma pilha de corpos. E aí, uma dessas pessoas que tá nessa pilha de corpos é que tá narrando. Então, assim, é, mais uma vez, aquilo da literatura. Conseguir trazer pra nós, leitores, um mundo e uma experiência que, se não fosse a literatura, a gente nunca teria, né? Porque eu nunca vou saber como é ser um estudante assassinado num massacre da Coreia do Sul. Mas, graças a Han Kang, graças a literatura, eu consigo entrar nesse cenário de alguma forma. E acho que esse aqui, então, vai ficar como o livro, o melhor livro de até agora. Vale muito, muito a pena. Assim, mexe muito com a gente, mas ele é curtinho e, enfim... Vale a pena passar por essa situação incômoda que ele vai provocar. Eu lembro que a Luana, né, do Pronome Interrogativo, do nome do livro podcast, ela tinha dito que esse livro foi um dos melhores do ano passado. E ele já tava na minha lista aí de leituras, mas eu não tinha lido ainda. Então, eu já sabia que eu podia gostar muito, primeiro pela autora e, segundo, por essa indicação. E aí, quando eu li, então, isso só se confirmou. E eu queria deixar aqui a recomendação, porque eu acho que todo mundo deveria ler pra ter a consciência sinestésica de todas as formas possíveis de que a guerra nunca é um bom negócio, nunca vai dar certo, nunca vai ser uma boa experiência. Enfim, aí a gente poderia falar muito sobre isso, mas pra não me alongar demais, fica aqui, então, a primeira resposta da tag. A próxima pergunta da tag é melhor continuação. E aí, mais uma vez, eu vou ter que pular essa daqui, porque eu não costumo ler, enfim, séries de livros, embora agora, no segundo semestre, eu já tenha lido. Então, se fosse pra agora, eu teria, mas nos primeiros semestres eu não li. Então, eu vou pra terceira pergunta, que é lançamento do primeiro semestre, que ainda não leu, mas quer muito. E aí, eu tenho uma pequena pilha. Eu tô terminando esse aqui, mas eu já quero trazer aqui pro canal, que é O Orphão na Estante, do Ricardo Hirata, publicado pela editora Paraquedas. O primeiro livro desse autor, o Ricardo Hirata, eu o conheci numa palestra na Casa de Otobá. Foi incrível, assim, ouvi-lo falar sobre psicologia, sobre os rios, né? Toda uma mitologia por trás dos rios. Depois, também fiz um curso com ele de psicanálise, escrita, como que o psicanalista faz as suas anotações a partir daquilo que ele escuta, escutas do trauma, né? E aí, quando eu vi que ele tinha lançado um livro de ficção, eu fiquei assim, nossa, eu preciso ler, né? Porque eu sou dessas que fica meio obsessiva pelas pessoas, e aí vai atrás de tudo que elas escrevem e publicam, e eu sou muito entusiasta, enfim, dessas coisas. Então, eu já quis ir logo ler. E no lançamento, quem esteve presente foi a Jerusa Zéonis, que eu também sempre falo aqui. Então, assim, tinha tudo pra dar muito certo, né? Esse livro, esse evento, essa situação. E eu tô gostando bastante. Eu tô aqui, ó, na página 121, então, já tô mais da metade, tô gostando muito. Vai falar dessa situação de ser órfão. O Ricardo se tornou órfão muito cedo na vida, e essa vai ser uma memória evocada ao longo de todo o livro. Depois que eu terminar, eu falo mais. Esse é o primeiro, que eu tô terminando. O outro é este lindo aqui, A Boa Sorte, da Rosa Monteiro, publicado pela editora Todavia, e de tradução do Fábio Wendtraube, da Rosa Monteiro. Pra quem não lembra, é a ridícula ideia de nunca mais te ver, um dos meus livros favoritos. O terceiro é este catatãozinho aqui, que é uma HQ, chamada Lori Olympus, que é da Rachel Smith, não sei se é assim que fala. É o volume 1, publicado pela SUMA HQ. e vai, assim, ilustrar de uma forma muito bonitinha, eu amo o traço dessa autora, é muito lindo, que é sobre histórias de deuses, né, do Olimpo. Até onde eu vi, assim, os grandes protagonistas são a Persephone e o Hades, né, que, assim, eu amo esse mito. Então, estou muito ansiosa pra ler, eu amo, né, mitologia grega, eu amo mitologias, e eu já acompanhava no Pinterest algumas coisas, e na internet mesmo, dessa autora, e aí eu gostei muito, que agora está sendo traduzido aqui pro português, e esse é o primeiro volume que acabou de sair. E, por fim, mas não menos importante, outro livro lançado é esse aqui, Caderno Proibido, da Alba de Céspedes, de tradução de Joana Angélica Dávila Melo, e é um livro que está na lista de indicação da Helena Ferrante, então isso já é o, assim, o necessário pra que eu queira ler, e a Fabiane Seques também fez um texto falando sobre ele, fez uma resenha falando sobre ele, e que me deixou ainda mais entusiasmada, a Aline Aimé também fez um vídeo maravilhoso, enfim, só mulheres incríveis falando desse livro, e, assim, acho que eu vou amar, essa capa está belíssima, olha só, não é um livro grande, tá vendo, mas estou animada para ler, será, estão aí nos próximos, na lista de próximos, segura pra mim, eu ponho no cantinho, o próximo é, livro mais aguardado do segundo semestre, e aí eu sou péssima com isso, porque eu não fico acompanhando muito os livros que vão sair, né, mas eu vi que acabou de lançar, né, acabou de sair, o novo livro da Juliana Leite, que é autora de, as mãos, ai meu Deus, das mãos, enfim, a Juliana Leite fez, tem um livro, Entre as Mãos, que a gente leu, é leitura conjunta aqui no canal, e eu amei, tem um vídeo aqui já, que é da uma live que a gente fez, conversando sobre esse livro, e eu amei muito, e eu vi que agora vai sair um novo livro dela, que se chama Humanos Exemplares, na verdade já saiu, e aí também já tá na minha wishlist, e eu vi que foi lançado agora no segundo semestre, então é a minha resposta pra essa pergunta. A próxima é, livro que me decepcionou, e aí, essa foi bem difícil, porque como eu disse, eu li livros muito bons, eu li muito livro de não ficção, pra estudar mesmo, né, da área de psicologia, mas eu acabei escolhendo um que eu tinha uma expectativa elevadíssima, por conta do tema, tudo nesse livro aqui tava me convidando, essa capa é maravilhosa, eu adoro, é a editora dublinense, quem traduziu foi a Adriana Lisboa, que é uma autora também que eu adoro, Avni Doshi, né, é o nome da autora, olha só, eu estaria mentindo se eu dissesse que o sofrimento da minha mãe nunca me deu prazer, essa aqui é uma frase do livro. Então assim, me chama muito a atenção, vocês sabem, né, quem já acompanha aqui o canal, livros que trazem a relação entre mãe e filha, problematizada, por meio da ficção. Esse livro, então, logo com essa fala, já me deixou bastante interessada, falei, nossa, vai ser bafão familiar, né, e aí comecei a ler, fui gostando, mas ele foi pegando, seguindo por um caminho que eu achei esquisito, e aí, no final das contas, ficou tipo, três estrelas, sabe? assim, vale a pena, eu gostei, valeu pela experiência também de ler. Ela, essa autora, ela nasceu em Nova Jersey, vive em Dubai, e ela foi finalista do Booker Prize, e ele foi um livro lançado inicialmente na Índia, então assim, tem toda uma história, né, assim, por trás da publicação desse livro, dessa autora, enfim, tinha muita coisa que me chamava atenção, acho que ainda assim valeu a pena ter lido, mais da lista toda de livros que eu li, esse foi o que me decepcionou, digamos assim, mas, se você leu, me conta o que você achou, se você gostou desse caminho, pra onde a narrativa vai, enfim, sem dar muitos spoilers, próxima pergunta. O livro que mais me surpreendeu, e aí, também é um dificílimo, porque, como eu disse, eu li livros muito bons, mas eu vou colocar aqui, um livro, maravilhoso, que também eu acho que todo mundo deveria ler, que é esse aqui, Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado, é um livro de não ficção, publicado pela Companhia das Letras, gente, sério, eu deixei muitos post-its, eu grifei ele loucamente, eu li muito rápido, embora seja um catatalzinho, ele tem capítulos muito curtinhos, tá vendo? Ele começa assim, a mancha dele, tá vendo? Ele não ocupa muito a página, ó, os capítulos são bem curtos, e vai ser uma história, dessa autora, a Carmen Maria Machado, vai relatar, então, como foi um relacionamento que ela viveu, muito tóxico, com outra mulher, e isso vai ser traçado, assim, de uma forma muito curiosa, no mínimo, porque, é aquilo, não tem como a gente dizer sobre a nossa experiência, muitas vezes, o que a gente viveu, não, o que a gente tem de disponível, na literatura, no texto, de recurso gramatical e narrativo, não dá conta, para suportar tudo aquilo que a gente viveu, então, aí, a gente tem a nossa literatura contemporânea, por exemplo, que vai inovar de diversas formas, essas formas de narrar, e aqui, ela, ela forjou, assim, um jeito incrível, para trazer isso, que é, colocando a história, dividida, como se fosse, uma história, quer ver, eu vou mostrar para vocês, como que ficou, o sumário, ele é um livro, traduzido pela, Ana Guadalupe, também, que é outra autora, muito, muito bacana, e assim, ele tem, várias epígrafes, eu sou uma pessoa, apaixonada por epígrafes, então, ele já começa, assim, muito bem, e aí, veja só, ele começa, assim, Casa dos Sonhos, como abertura, e aí, então, tem essa abertura, depois, como prólogo, então, já tem uma estrutura, assim, interessante, assim, tipo, nossa, né, um prólogo, aí vem, como se fosse, primeiro capítulo, ou primeiro ato, digamos assim, aí já vem uma epígrafe da Safo, e aí começa, Casa dos Sonhos como não metáfora, Casa dos Sonhos como máquina de movimento perpétuo, como viagem no tempo, cada capítulo vai colocar, Casa dos Sonhos como alguma coisa, e aí, isso assim, Casa dos Sonhos como novela, Casa dos Sonhos como comédia de erros, Casa dos Sonhos como mansão mal-assombrada, e é muito interessante quando a gente vê, vai lendo, né, o capítulo, e percebe por que que tem esse título, e aí, assim, vai ter esse, esse tom bem agridoce, né, de falar de um tema tão amargo, tão difícil, de vivenciar, de experienciar, vivenciar, e de ler aqui, vivenciar, por meio da leitura também, esse relato de um relacionamento abusivo, e, assim, e ela coloca como é importante, que relatos de relacionamentos não heterossexuais, também podem ser tóxicos e abusivos, e é muito importante que isso seja também trazido, né, à tona, que isso também seja comentado, para também não ter uma romantização, enfim, é, tem uma, um discurso, um diálogo muito legal sobre isso aqui, ela traz esse tema de uma forma muito bem construída, eu amei, amei muito, essa autora é também uma autora que eu tenho muita curiosidade em ler outras obras, ela tem um texto chamado Corpo Dela e Outras Farras, Corpo Dela, isso, Corpo Dela e Outras Farras, que é da editora Planeta, e, assim, ela é uma autora que está bombando, assim, nos Estados Unidos, é muito interessante, mas esse livro me mexeu muito comigo, me trouxe muitas reflexões, assim, ela tem alguns momentos aqui que ela traz muitas informações sobre o que é ser uma bissexual, o que é ser autora bissexual feminista, enfim, vale muito, muito, muito essa leitura, também, assim, é de tirar o fôlego, literalmente, e de ler muito rápido, porque você quer saber o que vai acontecer, embora a gente já saiba que é um relacionamento tóxico que aconteceu na vida dela, então, enfim, a gente tem meio que uma ideia de como isso termina, né, mas, mesmo assim, é surpreendente, vale muito a pena. Então, esse foi o livro que mais me surpreendeu em 2022 até agora. o próximo é novo autor favorito, que pode ser algum autor que publicou agora, ou que eu só conheci em 2022, e aí eu vou falar da Lénie Ernaud, que é uma autora francesa, que tá sendo lançada, publicada pela editora Fósforo, eu tenho aqui dois livrinhos dela, Os Anos e O Lugar, mas não foi esses dois livros que eu li agora, eu li O Acontecimento, eu vou deixar a capinha aqui porque eu li no Kindle, e assim, ela já é uma autora também que tá bombando, assim, todo mundo tá lendo e tá amando, muita gente que eu acompanho e que eu, com quem, assim, eu compactuo, digamos assim, do gosto literário, a gente tem muito em comum, tem gostado muito, então, assim, eu já sabia que eu ia gostar, era só questão de começar logo, e aí eu li esse último que foi lançado pela Fósforo, que é O Acontecimento, que também é uma, é um livro de não-ficção, que vai contar sobre um aborto que ela teve que causar, né, que ela teve que fazer, como isso, no momento em que ela provocou esse aborto, em que ela teve que viver essa experiência, como isso era tido ainda como crime, como a sociedade, ele encarava tudo isso, todo o percurso que ela teve que fazer pra poder, de fato, chegar a esse acontecimento, e é muito bonita a discussão, assim, que ela traz, dizendo que parece que todos os outros livros vieram antes daquele, mas que ela já dizia sobre isso nos outros livros, que aquele era o acontecimento que ela precisava compartilhar com as outras pessoas, enfim, que como ela é escritora, ela é autora, não foi à toa que isso aconteceu com ela, e é por isso que ela tinha que dividir com as outras pessoas esse acontecimento. E eu li esse livro, logo ali, meados da semana, nos mesmos dias em que tava sendo votado, né, a respeito do aborto, de novo nos Estados Unidos, e aí foi proibido de novo, e teve toda uma manifestação, e aqui no Brasil, logo em seguida, vários acontecimentos horríveis, assim, que a gente tem conhecimento sempre, mas quando vem casos, assim, que tem uma cobertura nacional, né, na mídia, a gente sempre fica mais chocado, parece, né, aquilo escancarado na nossa cara, assim, com relação a isso, aborto, né, a... essa situação sobre o corpo das mulheres, sobre a questão de ser mãe ou não, de uma gravidez ser desejada ou não, e esse livro, então, eu achei que a forma como ele é escrito, a Annie Hernot se tornou, então, uma autora favorita, que eu quero ler agora tudo que ela publicar, que ela publicou, tô muito feliz que a Fósforo tá editando todos os livros dela aqui, e é isso, tô ansiosa já pros próximos, com certeza esses dois serão lidos ainda esse ano, e aí eu volto pra falar mais pra vocês. O próximo, crush literário, e aqui eu vou deixar vazio também, porque não teve um crush literário, é... acho que é isso, eu não leio livros... Ano passado até teve, eu acho que eu respondi crush literário, mas isso eu não consegui pensar. A próxima é personagem favorito, e aqui eu vou colocar uma personagem que eu gostei muito dela, eu gostei de muitos personagens, mas eu vou dar aqui essa medalha, digamos assim, pra essa personagem chamada Letty, que é do Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Eu não tinha lido nada do Neil Gaiman ainda, a não ser Coraline, que eu já também trouxe aqui pro canal, em outro vídeo aí de leituras, e eu gostei muito de Coraline, eu sei que esse livro é um favorito, da Ju e do Caleb, do nome do livro podcast, dos Espanadores, enfim, maravilhoso, que eu sempre sinto aqui, eles já recomendam esse livro há muito tempo, e aí eu lembro que eu comprei o livro físico, eu tinha o livro físico, e aí, lembra aquelas latinhas da Coca, que vinham com o nome das pessoas na latinha? Eu tinha ganhado uma do meu pai, com o meu nome, e aí eu deixava, claro que eu não tinha bebido, eu deixava a latinha ali na minha estante, um fatídico dia, ela explodiu, e aí alguns livros meus, eu tive que jogar fora, assim, porque eles ficaram encharcados, e aí dentre esses livros estava, As Vantagens de Ser Invisível, uma biografia da Marilyn Monroe, o livro Medea, e esse daí, O Oceano no Meio do Caminho, No Fim do Caminho? O Oceano no Fim do Caminho. Então, eu não tenho mais esse livro, mas eu li agora no Kindle, e eu adorei, assim, é muito diferente de tudo que eu leio, né, ele é fantasia mesmo, é um livro de fantasia, mas o que eu gostei, é que ele consegue trazer muito, muito, muito além daquilo que parece que está na superfície da história, sabe, dá para a gente ler de uma forma figurada, digamos assim, aquilo que a gente está lendo, dá para a gente atingir muitas camadas nessa leitura, eu gostei bastante, assim, me prendeu muito, foi um universo que eu mergulhei mesmo, e essa personagem, a Letty, ela é muito fofa, assim, ela é uma amiga que todo mundo deveria ter, sabe, que está ali por você, que vai fazer tudo por você, e aparece na hora certa, e não existe, tipo, o fim do mundo que vai fazer ela impedir de te ajudar, sabe, então, essa, essa personagem merece estar na favorita desse 50% do ano. O próximo é, o livro que me fez chorar, e aí vocês sabem que eu choro muito com livros, eu sempre falo aqui, costumo ler livros dramáticos, assim, em termos de trazer conteúdos difíceis, que mexem com a gente emocionalmente, e a depender, assim, de como isso está escrito, ou de, de como eu estou no momento que eu estou lendo, eu choro sim, mas teve um livro que eu chorei muito, que eu leio muito de madrugada, né, e aí eu estava deitada, e assim, eu tive que levantar, para ir no banheiro, para limpar o meu rosto, porque eu estava, cafungando assim, sabe, de tanto chorar, eu lembro que eu contei para você, né, que eu falei, nossa, chorei muito essa noite, eu estava com o olho inchado no dia seguinte, de tanto que eu chorei, e nossa, é assim, porque aconteceu uma coisa inesperada, logo assim, no começo do livro, então, eu nem queria contar, não quero contar muito sobre esse livro, só assim, vai no embalo, lê esse livro, que chama, O Que Eu Amava, da Siri Hustved, não sei falar o nome dela, mas vou deixar a capinha aqui, porque eu também li no Kindle, e gente, maravilhoso, é um livro assim, que tem muitos, muitos caminhos, ele é uma história muito longa, então, vão acontecer muitas coisas ao longo do livro, a temática dele vai mudando, mas eu acho que é um livro sobre amor, sobre luto, é um livro sobre amizade, sobre maternidade, paternidade, enfim, sonhos, frustrações, maravilhoso, vale muito a pena, e eu me acabei de chorar nesse livro. Um livro que me fez feliz, e aí esse foi difícil, porque, como eu disse, eu costumo ler livros com assuntos mais delicados, mas eu vou aproveitar para falar de um livro, de não ficção, que assim, ele me deixa feliz, porque ele reforça, que eu estou no caminho certo, assim, sabe, que eu estou estudando o que eu amo, que eu estou fazendo o que eu gosto, que eu estou me preparando para ser a profissional que eu quero ser, que eu já estou sendo, enfim, que é esse livro aqui, Ficções Que Curam, do maravilhoso James Hillman, Psicoterapia e Imaginação, em Freud, Jung e Adler, eu gostei muito, muito, muito de todos os capítulos desse livro, para vocês verem, eu anotei muito aqui na beiradinha, eu amei, eu amei, eu grifei, eu refleti muito, eu lembro que eu li de madrugada, e eu não queria mais dormir, sabe, porque eu queria pegar as referências, ir atrás, eu queria escrever sobre isso, eu queria falar sobre isso, e o Otto, meu amigo da faculdade, me ouviu falar muitas vezes sobre esse livro, porque a gente vai juntos para a aula, e aí vários caminhos eu fiz contando para ele sobre esse livro, e também li muito rápido, porque eu estava nessa super empolgação, então é justo dizer que esse livro me fez feliz, então se você gosta de psicologia arquetípica, psicologia junguiana, gosta de pensar esses cruzamentos entre literatura, escrita, e arte, e psicologia, acho que vale muito a pena, ele é da editora Verus, e foi traduzido, vamos ver, pelo querido Gustavo Barcelos, pela Letícia Capriotti, Andréa de Alvaringa Lima, e Elizabeth de Miranda Sandoval, então assim, maravilhoso, caiu tudo aqui né, ai ai, vamos lá, o próximo é, melhor adaptação, e aqui ainda bem, que tem essa pergunta, para eu poder falar dessa adaptação, incrível que eu assisti, que é, conversas entre amigos da Sally Rooney, essa é uma série, é uma minissérie, da Hulu, que eu assisti, em um aplicativo chamado My Family, na televisão, a gente baixou na televisão, My Family Cinema, e tem um período grátis aí, vai atrás, dá para assistir a série também em sete dias, e gente, está maravilhosa, eu já fiz um vídeo aqui falando desse livro, vocês sabem que eu amo Sally Rooney, vocês sabem que eu amo esse livro, é o meu favorito dela, e eu estava então, muito, muito ansiosa, eu falei inclusive, no último vídeo que eu fiz aqui para o canal, do Belo Mundo Onde Você Está, que tinha, que ia ser lançada essa série, então eu estava mesmo com muita expectativa, eu amei a adaptação de pessoas normais, e conversas entre amigos, uau, assim, eu amei muito, é uma adaptação incrível, trilha sonora maravilhosa, e é incrível que eles fizeram, listas de reprodução de músicas no Spotify, para cada personagem, e da série também, então assim, dá para quem, assim como eu, que mergulha no negócio, e fica super, obcecada, sabe, obsessiva por aquilo, eu, eu fico ouvindo agora as músicas, fico lembrando, eu estou quase assistindo de novo, porque eu amei muito essa série, enfim, melhor adaptação, sem dúvida, foi essa, o próximo é, livro mais bonito, e essa aqui, não sei, qual foi o livro mais bonito, vou deixar assim, branco, eu não sei, qual é o livro mais bonito que eu tive, que eu comprei, não sei, o próximo, livro que eu quero ler até o final do ano, aí eu vou listar todos aqueles que eu mostrei para vocês, né, que é o Lório Olimpos, Boa Sorte, da Rosa Monteiro, o que eu estou terminando, o Orphan La Estante, e vou mostrar para vocês, esse aqui, A Casa do Pai, da Carmela Ejail, traduzida pela Fabiana Esex, que eu já mostrei aqui no meu livro de, 30 livros para ler aos 30, né, vai ser um dos próximos aí, e esse que eu adquiri recentemente, chamado Trauma, A Epidemia Invisível, do Paul Conte, Como lidar com as suas feridas emocionais, e avançar em direção à cura, que tem o prefácio, veja bem, se vocês conseguem ler aqui, da minha moza, perfeita, eu já li o prefácio, tá, foi a primeira coisa que eu fiz assim, que esse livro chegou, foi ler o prefácio, que é a Lady Gaga, né, esse aqui é o médico da Lady Gaga, foi o cara que chegou no hospital, quando ela teve ali, uma crise, de, dissociativa mesmo, e ela foi parar no hospital, e começou então, esse tratamento dela, com relação ao transtorno, pós-traumático, foi ele que trouxe então, essa, consciência, do que estava acontecendo com ela, com o corpo dela, e aqui ele vai trazer então, o que ele sabe, o que ele tem refletido, o que ele tem estudado, o que ele tem visto, né, na sua trajetória aí, com relação a isso que ele chama de epidemia invisível, que é o trauma, é um livro da editora Sextante, e foi traduzido, pela Beatriz Medina, e é isso, tem uma pergunta, falando melhor, é, melhor resenha, o vídeo e tal, não vou falar qual que foi o meu melhor vídeo, porque eu nem lembro mais todos que eu fiz aqui, enfim, acho que essas são as perguntas mais legais, aí da tag, que eu queria responder, que eu gosto de ver as pessoas respondendo, espero que vocês tenham gostado, quero muito saber, qual foi a melhor leitura que vocês fizeram, no primeiro semestre de 2022, se vocês estão, aproveitando aí esse ano, que está voando, para colocar as leituras em dia, se está um pouco mais lento, enfim, me contem se vocês já leram algum desses livros, que eu comentei, se vocês têm algum livro, para me indicar, enfim, vamos conversar nos comentários, muito obrigada, e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma